Daiana Rodrigues, 20 anos. A venezuelana chegou ao Galo Feminino em 2021 para atuar no meio campo das Vingadoras. Peça importantíssima para o time, com total confiança da treinadora. A Day em campo é nosso motorzinho, nosso termômetro, nossa vingadorinha, como a gente diz, nossa vingadora, é muito guerreira, é uma atleta essencial para a nossa permanência na Série A1. Os elogios são comprovados nos jogos, como neste belo gol, que deu ao Galo a vitória de 1 a 0 sobre o Smack, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O golaço. O gol dela representa o que ela é. Ela muda a velocidade, muda a direção, é inteligente. Fora das quatro linhas, a Day assume um papel mais discreto. A Day fora de campo é uma menina tímida, diferente, totalmente diferente daquilo que ela representa em campo. Ela é tímida, mas é curiosa para saber as coisas, para entender, para aprender. E com uma maturidade incrível para encarar os desafios. Acho que é uma menina que não deixa a gente saber, mas sofre bastante, porque a família está longe, né? O país dela com dificuldade e mesmo assim ela perseverando, longe da família. Perseverança, habilidade, comprometimento. Ser elogiada pela treinadora é sempre bom, mas aumenta também a responsabilidade. Agora é vencer a timidez da Day para saber dela o que ela achou disso tudo. Estou feliz, porque não sabia que ela me elogiava tanto, a treinadora. Estou feliz, contente e acho que estou fazendo as coisas certas como jogadora, como companheira e como pessoa.